Vai minha tristeza Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei à sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Vamos deixar esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Tchau 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 Para acabar com esse negócio Tchau Legenda por Sônia Ruberti